O evento está isolado nas montanhas da Serra da Montiqueira, em Campos do Jordão, no interior de São Paulo. No caminho, a acerração já faz pensar sobre o futuro do Brasil. Onde vai dar essa estrada? Para responder isso, é preciso olhar o país mais de perto, chegar ao essencial. Essa é a ideia e por isso o nome, DNA Brasil. A ideia é tentar buscar qual é a nossa raiz, de onde a gente vem, para onde a gente vai. Quer dizer, o que nos forma, o que nos conceitua, o que nos dá vida. Para descobrir isso, 50 lideranças de diferentes áreas do conhecimento foram escolhidas para trocar ideias durante três dias. Ideias que podem ser ou não coincidentes. A ordem aqui é a desordem organizada. Todos nós estamos assim, nos sentindo de uma maneira que nós não sabemos o que vai acontecer. Essa metodologia de você participar de discussões mais livres, sem horário para terminar, permite que você deixe a coisa fluir. Coisa que normalmente as pessoas não estão a fim. Elas querem resultado e pouco se importam com o processo. Essa analogia a gente pode fazer com a sociedade. Uma escola, por exemplo, que a gente tem hoje, está mais preocupada com o diploma do final do ano do que o processo dos 11 anos que a gente passa lá dentro. Deixar as pessoas à vontade de 20 setores diferentes da economia para discutir o Brasil, para saber o que de verdade o Brasil é, o que nós somos e o que nós queremos ser quando crescer. Crescer como país e como pessoa. Por isso a dinâmica de grupo, apresentar-se uns aos outros através da infância de cada um. Eu falo de parte da trindade, que é o João Pedro, que é feito de terra, menino feito de barro. Nascido no interior do Rio Grande do Sul, de uma família italiana que rezava o terço todo dia às seis horas da tarde. Tinha uma fé muito profunda em Deus. Um Deus que era bravo, que era violento, mas que era belo. E através da beleza ela encontra a sua expressão. Que bonito o que você falou. Nem nos intervalos as ideias param. É difícil achar alguém disponível para uma entrevista. Vai saber se a solução do Brasil não está nessa rodinha. Dá até pena interromper o bate-papo. Você tem muita provocação e muita conversa nos corredores. É por isso que nós temos inclusive agentes provocadores da Unicamp, que estão aqui instigando as pessoas a levantar a bola e discutir temas polêmicos. Tirar as pessoas da zona de conforto. Fazer com que efetivamente você possa tirar substância dessa grande quantidade de talentos. Discussões com temas específicos só nas chamadas salas mediadas. Exclusivas para os convidados. Depois que essa porta se fecha, o único jeito de saber o que está acontecendo lá dentro é através desses monitores. Essas pessoas são aficionados, curiosos, interessados em geral, que vieram acompanhar o evento. A alma de tudo que acontece aqui está nesse corredor, nessas salas temáticas. Depois dessa primeira plenária, os pensadores entraram aí dentro para discutir diferentes assuntos. E um detalhe, eles não podem levar lá para dentro um computador ou qualquer tipo de anotação já pronta. Vale apenas o que já está na cabeça. Esse é o quartel general de toda essa operação. As imagens que estão sendo geradas naquelas salas temáticas são enviadas para esses monitores. E os técnicos da Unicamp estão selecionando os melhores trechos. Acompanhando a conversa e ouvindo os debates, lembrei da pergunta que me fiz lá na estrada. Afinal, para onde vai o Brasil? Bom, o jeito é perguntar para quem foi convidado a responder e visualizar esse futuro. Daqui a 50 anos o Brasil será socialista, na minha opinião. Uma loucura. Eu não sei dizer. Eu espero que o Brasil seja feliz, mais integrado, menos preconceituoso. Eu acho que nós temos uma vocação para a felicidade, sabe? Aliás, os seres humanos em geral têm a vocação para a felicidade. É só que muitos deles, essa vocação está enterrada por ódios, vinganças. E eles não conseguem, então, descobrir aquilo para que eles vieram a esse mundo.